Segundo a revelação, segundo o que Deus nos disse, dito assim de uma maneira simples, as almas dos defuntos não andam aqui na Terra a atormentar os outros. Portanto, há muito esta coisa dos defuntos e tal. E pelo contrário, os demónios fazem-se passar muitas vezes por defuntos. Ah, mas é possível que Deus permita a um defunto que apareça? É. Estou sempre a responder estas perguntas, saem muito, mas se alguém for ver os meus vídeos, eu tenho muitas vezes esta pergunta. Deus pode permitir a uma alma do purgatório vir cá? Pode. Pode permitir a uma alma do inferno vir cá? Pode. Mas isso é raro. É uma exceção. É uma coisa que é raríssima. Pelo contrário, os demónios andam cá? Sim. E fazem-se passar pelos defuntos? Muitas vezes. Muitas vezes. Imensas vezes. E, portanto, cuidado. E imitam bem os defuntos. Conhecem a voz, às vezes até imitam o cheiro, o jeito. Muitas coisas, não é? E como sabem o que é que aconteceu na história, facilmente convencem as pessoas que é o tio, que é o avô, vão ao centro espírita e depois, não sei o quê, diz alguma coisa, bate certo. Ah, meu avô disse-me isso quando eu tinha quatro anos e tal. É mesmo ele e tal. Começa a chorar. E pronto. Já mordeu o bisco. Cuidado. O que é o professor disse-me-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Legenda Adriana Zanotto